Fala pessoal, você que é inscrito aqui do canal Natal Pinto Oficial, nós estamos aqui neste momento Aqui no Shopping Sumama Parque Manaus, Amazonas, juntamente com a minha esposa Vamos fazer um vídeo aqui pra que vocês possam assistir, vem comigo Isso aqui é o Bobbys, ali tá o Subway Mas ali tá o Xirafas Ó pessoal, isso aqui é a parte superior do Shopping A área só pra você que vai fazer um lanche, jantar Você que vai apreciar a parte de beber uma cerveja aqui É o lugar pessoal, agora deixa eu mostrar pra vocês a altura que nós estamos aqui Só pra você ter uma ideia A floresta lá embaixo Aí a parte Vamos lá centro-sul de Manaus Parque 10, Parque da Laranjeira Já abrange até a parte do centro Falou pessoal E agora a gente vai fazer mais outros vídeos pra postar aqui no canal pra vocês Shopping, tomar uma parte Zona Norte de Manaus Tchau 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 Tchau